Bom tempo de transmissão, é cansativo, desculpa aí, às vezes, a gente folga um pouquinho aqui, mas uma luta de Nougui, Submission, grappling, entre Nathanael Soares, da Syndagol Team, Sepulim, representante Jean-Charles e Nathanael, representante da Syndagol Team, Luta 5 Mundo. Nathanael Soares, do Leste, da Syndagol Team, meu aluno, do lado, João Lucas, Époli, que vamos para a próxima luta, a diferença de idade é grande, Nathanael com 37 anos, Temporinho com 19 anos, que vamos para a guerra. Não vai luta, hein? Olha ali aquele clinch, peso pesado, até 94 quilos, muito escudada, ninguém quer errar, tem que puxar para a guarda, é uma outra situação, peso pesado, é peso pesado. Essa aí é de experiência com a juventude. É, senhores, uma guerra, senhoras e senhores, uma guerra. Tô aqui, Nathanael atacou, com a chave de perna, Temporinho defendeu bem, vida que segue. Uma guerra, peso pesado, ninguém quer puxar para a guarda, só atacar na boa, Nathanael... É uma guerra, ninguém quer errar, peso pesado. E é um pouco difícil para... Para baixo, uma guirotina, encabeleiro. Para baixo, uma guirotina, encabeleiro. É uma guerra, senhores, é uma guerra. É uma guerra, senhoras e senhores, é uma guerra. O Poli saiu no braço, saiu no braço, está esticado, fazendo uma ponte. Nathanael defendendo, muito, muito bom. É santo. Para baixo, não, 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 não. É um pernilhão, não, 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 não. É uma guerra, senhores, uma guerra. Eu tenho uma olhopata, com uma envengadora muito grande. Muito bom. Uma guerra, senhoras e senhores, uma guerra. Eu tô na hora muito resiliente, treino comigo, cara muito forte, né, uma guerra, eu tô saindo na perna, ele faz bem, eu tô na perna, temorim defender, é uma guerra, ambos estão ataquindo a perna do outro, guerra, eu tô ansioso aqui, senhoras, me perdoa, amo o que ando pegar ali a perna, uma guerra, meu Deus do céu, bem diferente da luta anterior, é esse ritmo aí, peso pesado, eles estão de parabéns, uma guerra, bens, eu tô aqui, eu tô aqui, e cinco minutos, valendo finalização, agora é pontuação, senhores, uma, uma guerra, senhores, tô aqui, pasmo, o Márcio bateu, temorim com a juventude dele, Nathanael, cara experiente, treina comigo, eu tô aqui, aqui, sem palavras, muito ansioso, ambos tocando pegar, agora vale pontuação, senhores, era só finalização, até o momento, é um cara muito forte, de 37 anos, temporinho de 19 anos, é uma guerra, nos detalhes, ninguém quer errar agora, é pontuação, Július, 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 dois pontos, Nathanael, derrubou, né, valeu o ponto agora, a queda, temorim, um guardeiro, deu pra reparar já, parabéns os dois, uma guerra, senhores, uma guerra, uma guerra, dois pontos pro Nathanael, temorim, agora quer raspar, porque vale pontuação, os últimos cinco minutos, Július, uma guerra que a gente tá vendo, dois pontos pro Nathanael, na guarda do Teborim, um cara com uma envergadura muito grande, agora é na reta final, detalhes, é detalhes, detalhes, dá pra ver que o quadril do Teborim é muito solto, na vontade daquele armiloco, novamente, é muita vontade, é coração, agora o Nathanael tá pra passar, tá amassando, abraçou, cinturou, tá na guarda, ele é fechada, temorim, quer criar espaço, uma guerra, senhores, eu tô aqui, sem palavras, desculpa aí, mas é uma área que eu entendo, Nathanael, pelo comigo, tá pontuando, mas aqui a gente tenta ser imparcial, entendeu? Vamos que vamos, hein? Não sei como que tá, era cinco minutos final, um, o que tá, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. No detalhe, não tem os ganhos cheios. As costas ainda, não tem pontuação das costas. O resultado final, a luta deu uma empatada. Não teve a pontuação das costas. O Netanel também atacou. Teve várias... E vestidas, né? Parabéns. E aí E aí E aí E aí E aí